O motorista estava fora do veículo. Fora do veículo, ele tentou dar partida na carretona, conectando esses dois fios que ficam embaixo da cabine. Segundo o que ele mesmo disse, está com problema no miolo da chave. E aí, dessa maneira, de forma improvisada, ele até conseguiu dar a partida. O problema é que não estava engatada, o freio também não estava acionado, e a carretona desceu. Ela é carregada de produtos descartáveis, algumas fraldas, etc. A rua é um pouco íngreme. E aí o motorista, naquele primeiro momento, vendo que a carreta desceu e ele fora do veículo, o que ele tentou fazer? Para não ser atingido aqui na parte da frente, ele tentou dar a volta aqui na carreta para tentar chegar do outro lado, entrar na cabine e frear o veículo. Só que ele não conseguiu. E aí, o estrago foi bastante considerável. Ela desceu aproximadamente 4 ou 5 metros, o suficiente para ganhar força e provocar todos esses danos em pelo menos 8 veículos. E agora, a gente vai detalhar para você. Dá uma olhada no Fusca, foi o primeiro atingido. O Fusca Azul ficou bem danificado, mas muito danificado. O Fusca Azul, por sua vez, bateu na traseira do Sandero. Danos também significativos. E aí o Sandero foi deslocado, Prensou essa motocicleta pequena aqui contra a traseira do Gol. O Gol, por sua vez, também foi deslocado. Prensou essa outra motocicleta aqui na traseira do Peugeot. E aí o Peugeot acabou atingindo também a traseira aqui desse carro vinho, que por sua vez acabou atingindo a traseira aqui da Saveiro. Pelo menos, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veículos atingidos. Todos eles estavam estacionados. No momento em que a carreta desgovernada os atingiu, não houve impacto no trânsito. Aqui nessa rua do Distrito Industrial 2, no extremo norte da cidade de Bauru. Evidentemente que essa situação chamou demais a atenção das pessoas que trabalham por aqui. E aí todo mundo está nesse momento acompanhando o trabalho da polícia. Não houve, repito, nenhum tipo de prejuízo ao trânsito. Porém, a partir de agora, tudo vai ter que ser decidido. Tudo vai ter que ser resolvido. Por sorte, apenas danos materiais. Ninguém foi atingido sequer levemente. Portanto, não há vítimas, né? Apenas os danos materiais. E agora tudo isso está sendo resolvido. Qualificação das pessoas. O motorista, ele não quis gravar entrevista. Está sendo qualificado. Os dados do veículo também. Todos eles sendo colhidos pelos policiais militares. Até porque, a partir de agora, evidentemente que oito pessoas tiveram prejuízos. Mais a carreta, seriam nove pessoas lesadas em razão desses danos. E a partir de agora, esses estragos, vai caber, né? O estrago, evidentemente, é bastante grande. E aí as pessoas lesadas vão ter que resolver. Como é que vai ficar a questão do seguro? Se tem seguro ou se não tem? Para que, especialmente as pessoas que tiveram os carros atingidos, elas possam ser, ao menos, ressarcidas. Mas essa é uma outra história. Um acidente com características de engavetamento, aqui no Distrito Industrial Nº 2, no extremo norte da cidade de Bauru.